Foram enterrados na cidade de Simonésia os corpos das duas pessoas que morreram depois de um acidente entre dois veículos na MG111. A administração municipal decretou luta oficial de três dias. A Vivian Dias está chegando com detalhes sobre esse acidente que envolveu gente de Simonésia, né Vivian? Boa tarde pra você. Infelizmente sim, viu Nico? Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a cidade de Simonésia parou para enterrar os dois jovens que foram vítimas deste trágico acidente. Eles foram sepultados nesta segunda-feira em Simonésia, os corpos de Marco Antônio Alves Campos, conhecido como Quita, de apenas 23 anos, e Guilherme Rian Santos André, de 21 anos, também bem novinho. Os dois jovens estavam no carro envolvido no acidente com uma van na noite de sexta para sábado e morreram no domingo no hospital César Leite. O velório dos dois jovens aconteceu em conjunto no ginásio poliesportivo em Simonésia. A prefeitura da cidade decretou luto por três dias, viu Nico? Agora vamos relembrar esse caso. Olha só, o acidente que envolveu um carro de passeio e uma van aconteceu em Manhoaçu, viu? De acordo com a ocorrência, a van seguia sentido Manhoaçu para Conceição de Ipanema, quando o carro que seguia no sentido contrário perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com a van, viu Nico? 14 pessoas ficaram feridas, 4 estavam no carro, sendo elas Marco Antônio e Guilherme, que eram os ocupantes, e não resistiram aos ferimentos. A van transportava 10 estudantes universitários. Entre essas vítimas havia uma mulher grávida, né? Todos foram socorridos. A gente fica muito triste, comovido com esse tipo de notícia, não é algo que nós gostaríamos de noticiar, né Nico? Pessoas que estavam na van, indo para a universidade, estudando, a gente sabe como que é difícil esse momento, então a gente fica aí, deseja os sentimentos da família e que Deus possa confortá-los. Volto com você aí no estúdio, Nico. Obrigado, Vivian. A gente até falou desse caso do Quita, né? Da homenagem que prestaram a ele, né? Era um atleta de futebol lá na região. Até o próprio campeonato acaba parando, né? A razão disso a cidade para, né? Na verdade, o luto faz a vida da gente parar, né? Quando a gente está passando. Eu, quando passo por um cortejo, eu costumo ser bem respeitoso, porque eu já fiquei no cortejo de amigos e familiares e o dia da gente fica esquisito, né? A boca fica amarga, a gente fica sem apetite, né? Às vezes até no velório a gente dá uma gargalhada ou outra com um que conta um caso, mas a morte é trágica, é um trem trágico. Obrigado, Vivian Dias.